Antes da divulgação oficial dos nomes, uma primeira reunião da futura equipe. Enquanto a reunião do futuro secretariado acontecia no auditório do Instituto Federal de Educação, a expectativa era grande pelos nomes dos futuros gestores que vão comandar a partir de 1º de janeiro de 2015, aqui do Palácio de Karnak, juntamente com o governador Wellington Dias, os destinos da máquina administrativa estadual. Os nomes foram divulgados pelo próprio governador diplomado Wellington Dias. Coronel Marques, do gabinete militar. Doutor João Rodrigues, para a área da comunicação. Cada secretário anunciado destacava a expectativa e os desafios. Me sinto preparada para esse desafio, com certeza. Pedi assim de todo o coração as pessoas que votaram em mim, para a deputada federal, para que eu pudesse ir para Brasília. E eu já vinha dizendo isso há mais tempo. A situação realmente do Estado é uma situação delicada, uma situação difícil. O governador Wellington conversou muito comigo sobre isso e falou da necessidade urgente de montar uma equipe em que ele pudesse confiar. Um novo desafio, é uma nova missão. Mas, como eu costumo muito dizer, eu sou a mulher de muitos desafios. Já enfrentei bastante e acredito que Deus vai me dar sabedoria para enfrentar mais esse desafio. A Secretaria do Trabalho é um órgão que eu comecei a minha vida. Em 1989, eu fui funcionário da Secretaria, como técnico, técnico júnior, da Fundação do Trabalho durante três anos. Assumindo depois o cargo de subsecretário, na época do secretário VAR, Santos. E aí, posteriormente, assumindo o SINI como diretor. Então, é uma parte que nós conhecemos e que acreditamos que, com a pitada de trabalho, de força, de fé, nós vamos conseguir alcançar a meta a qual o governador Wellington Dias está nos confiando. E também quem, pela primeira vez, vai assumir uma missão no setor público. Vamos nos dedicar muito, estudar muito, trabalhar muito para dar conta dessa missão e seguindo sempre as orientações do governador Wellington Dias.